O cara bate pro gol, passa um cara na sua frente junto com o outro, eu faço a primeira defesa, cara. Não tem jeito de você fazer milagre toda hora, não. Só Jesus faz milagre. Agora vocês acham que a gente tem que fazer a defesa sem soltar, a gente não pode dar rebote que ninguém tira, porque a fase é essa daí. Agora, no meu ponto de vista, eu tentei fazer a defesa. Um belo batedor de falta, que até do canto ele consegue bater por cima da barreira, aí a gente vai tirar o mérito do batedor também. E falar que foi falha minha? Foi falha minha, eu sou o primeiro a assumir, já assumi outras responsabilidades. Só que lá atrás é sempre limite, né? A gente tem que analisar o jogo como um todo. Tivemos chance, todo mundo tem que assumir sua responsabilidade. Não é só eu chegar aqui e me assumir, ah, eu tomei o gol, ou falhei, ou isso, ou aquilo. Acho que a gente tem que ser um grupo. E o torcedor que não quiser analisar isso, achar que eu sou o culpado, não tem problema nenhum. Minha responsabilidade sempre foi a mesma, independente de tomar gol, de não tomar gol. Eu sempre entrei em campo o máximo de jogos possíveis e dei o meu máximo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto